Por volta das 18 horas e 45 minutos desta terça-feira, a equipe Rotam, em ação válida ainda pela Operação Tiradentes, realizou bloqueio na rodovia PR-280, em Vitorino, no trevo de acesso a São Lourenço do Oeste, na abordagem de uma motocicleta Honda CG-160, conduzida por um jovem de 22 anos. Com ele, foram localizados dois tabletes de cocaína, pesando pouco mais de um quilo. A polícia militar deu voz de prisão ao rapaz por tráfico de drogas e encaminhado juntamente com a droga e a motocicleta prendida para os procedimentos cabíveis da polícia judiciária.